Música Música A presença da Universidade Federal de Chapecó Agradecer também a imprensa, a palavra escrita Agradecer ao movimento negro de Florianópolis Agradecer as pessoas que vieram de outros estados Prestigiar nossa festa Agradecer a todos os quilombolas aqui presentes Agradecer também os não quilombolas, nossos companheiros, nossos amigos Que convivemos juntos Dizer que hoje é um dia muito especial aqui para a nossa comunidade Especial porque se comemoramos antecipadamente dois dias Antes do dia 20 de novembro O dia dos zumbis dos palmares Que foi e é um grande líder negro do nosso país Um homem que nunca aceitou a escravidão Por isso ele foi morto Decepado a sua cabeça, colocado-se no palanque, salgada Para que isso nunca mais Aquele povo que estava vendo acontecer aquilo Nunca mais tivesse a coragem de se revelar Diante da sociedade Como eu disse anteriormente Isso não valeu Nós aqui na Invernados Negros Nascemos aqui Essa comunidade existe desde o ano Documentado desde o ano de 1877 Campos Novos Foi fundada em 1782 Então cinco anos antes de existir O município de Campos Novos Essa comunidade aqui já existia E o nosso povo estava aqui E nós representamos hoje os zumbis dos palmares Pela resistência Porque os zumbis dos palmares É um símbolo para nós Da resistência E nós resistimos Dentro da nossa organização própria Conseguimos resistir isso E chegar até onde nós chegamos disso Com a luta Não querendo discriminar ninguém Somente buscando nossos direitos Dentro da lei E a lei Nos agraciou A lei nos reconheceu Que aqui é uma comunidade quilombola E para nós é muito importante O início da titulação Dessas terras Porque nós vamos Poder ainda recuperar um pouco Daquilo que perdimos Ao longo dos anos Que essas terras não podiam ser vendidas Hipotecadas, alienadas E sequer inventariadas O virão, o virão, o virão, a mais esplacidade O povo herói do prato resumante E o sol da liberdade De lá e os fúlgidos E o sol da pátria Neste instante Se eu venho Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso Feito a própria morte Com a camada Enrolatada Salve, salve Salve, salve Que o amor Intenso É nascido No ar De setas Encerrado Se você Viu Se você No red E do Ludo Nessa Vamos lá Traz Coutura E glória No passado Consegue Que a justiça Plava Forte Verás O filho Teu Não Foja A luta Nem Deus que te adora a própria morte